No capítulo anterior de As Aventuras de Iago 2, O Retorno do Lago, Iago e Oscar estavam em um Halloween e as criancinhas também, pois as criancinhas foram sequestradas pelo Lago, aquele chato do caralho, e as criancinhas foram libertas. Finalmente! Agora eu fiquei com o capítulo anterior. Opa, Adelian! Hoje iremos fazer perguntas inesquecíveis. É, perguntas inesquecíveis. É, perguntas inesquecíveis. Mas vamos para a primeira rodada. Iago vs. Uago. Vamos lá! Vamos lá! Vai logo, Iago! Você consegue! E vamos girar a roleta! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Na série La Casa de Papel, qual o nome Monica Gaston Bede recebe? Letra A Estocolmo, letra B, Atenas, letra B, Viena, letra B, letra D, Botogã, Botogã! Iago, você errou! Ai, bosta! Pela próxima pergunta. Como se chama o programa apresentado pelo Luciano Huck? Essa é fácil! Caldeirão do Hulk! Caldeirão do Hulk! Nossa, você pegou uma, né, vago! Vamos lá! Pela outra pergunta! Caldeirão do Hulk! 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 Fórmula 1, o brasileiro Felipe Massa foi vice-campeão? Williams Ferra... Ferrari? E... Nossa, Iaco, você é até mais inteligente ainda! Ai, 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 ai... Ok. Por acaso você é um retardado? Eu não vou ser descarado. É o quê? Olha que som, né? Que som, né? O que você tem? Eu vou te bater, men. Eu vou te bater. A gente vai ter uma treta daqui a pouco. Tá bom. Bom, já vai ser a próxima pergunta. Iaco. Tá bom. Geografia, ciência... Ok. Você tem seis... Você tem seis escolhas pra você escolher. De dez segundos. Vamos... Letra A. Geografia. Letra B. Ciência. Letra C. História. Letra D. Esportes. Letra E. Arte. E letra F. Entretenimento. Quem pintou este quadro? Foi o Pablo Picasso. Errou, Iaco. Eu sabia que você errarou outra vez, espertinho. Você não, descarado. Se você me chamar outra vez, des... Desencarado. Cala a boca, uai. Desde que você é um grande retardado e não sabe as perguntas direito, eu acho que você seria adotado. Será? Eu não sou adotado. O quê? Você! O melhor meu amigo, seu descarado! É o quê? Olha aqui o que você tem! Por favor, Oscar, não faça isso como um retardado, fedido. Eu não sou mais retardado das vidas. Você tem que ser o pior. Você tem que ser o pior amigo dele. Ele é o pior. E não sabe as perguntas direito. E nem sabe escrever direito. Só sabe escrever assim. Só sabe outros. Tá bom? É agora ou nunca, seu descarado! Oh, já vai. Que que o Ia... Que que o Vago tem? Quintos moedas! Eu quero mais! É só uma. Mas, se sentir com sorte, só somente pra ganhar mega prêmios. E tem que girar por 28 reais. 28 reais? 28 reais. Ai, puta. Ok. Te vemos depois. Estamos apresentando. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho